O que é que a gente não te falou, na verdade não tem muito o que pensar, a gente tem que explicar. A gente está aqui porque aumentou a passagem do ônibus, demais. Aí a gente está mobilizando toda a sociedade para ajudar a dizer para o prefeito que a gente quer uma passagem mais barata, porque o prefeito pode fazer uma passagem mais barata. Não é para a gente ir na prefeitura e falar para o prefeito. A pergunta que eu fiz sobre o corte nos gastos com custeio da máquina, eu não sinto que foi realmente respondida. A gente está vivendo sobre novos paradigmas, isso está claro. Eventualmente não é possível a prefeitura dar novos passos na direção da sociedade, eventualmente estar readequando a quantidade de secretarias como uma possível fonte de recursos para subsidiar uma eventual 2,80 na passagem. E se eventualmente a sociedade como um todo engrossar esse couro com abaixo-assinados, com outras formas de se manifestar, solicitando esses 2,80. Enfatizando que, por exemplo, eu votei e fiz campanha por vocês dois, e também não estou satisfeito com os 3 reais da passagem. É possível, resumindo, é possível no limite se avaliar uma reestruturação da máquina para eventualmente custear uma redução na passagem? O objetivo dessa coletiva é a gente atender os órgãos de imprensa. Todas as medidas que nós tínhamos que tomar, nós já tomamos. Gente, vem pra rua! Esse espaço também é nosso! Esse espaço também é nosso! Esse lugar não é de ninguém! Esse lugar não é de ninguém! Nem mesmo o trono do negócio! Nem mesmo o outro do negócio! Saberá dizer o que é de quem! Então vem! Junte-se a nós! Que o mundo confira a nosso favor! Enquanto for assim o nosso canto! Enquanto for assim o nosso amor! Enquanto for assim o nosso encanto! Enquanto for assim o nosso encanto! Enquanto for! Enquanto for! Enquanto for! Vem! 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 Vem pra rua! A gente vem pro futuro conhecer nosso passado A gente traz e no meio do réu da favela A gente traz e no meio do Brasil Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta